Oi gente, tudo bom? Eu espero que sim. Então eu vim aqui com a minha bonequinha de vermelho pra mostrar pra vocês essa farmzinha que eu vi lá no... Não lembro onde eu vi, mas eu vi ela e eu fui tentar replicar ela, só que não deu muito certo. Então eu criei um outro jeito de fazer a mesma coisa, deu um pouquinho de trabalho pra ver se deu certo, mas eu espero que vocês gostem, tá? Se tiver barulho no fundo, é meu ventilador porque aqui tá calor. Então, vamos lá. Essa aqui é a farm, você vai precisar de tudo isso que tá aqui na minha telinha, tá vendo, gente? Deixa eu botar aqui ó, pra vocês, ver o que vai precisar. Vai precisar de um balde de lava, um bagulhinho desse aqui, né? Pode ser de pé, do que vocês quiserem, só precisa desse negócio aqui, que eu esqueci o nome agora, mas tá aí na tela pra vocês. Vão precisar de redstone, uma tocha de redstone, pedra. Ah, também precisa de ouro, né? Pra ficar bonito o negócio. Um balde de água, então tá aqui ó, isso aqui eu já falei. Um pistão, e um pistão com esse negócio verde aí que apareceu aí o nome. E esse bloco aqui não precisa não, tá? Que eu tava fazendo um teste. E uma lhama. Aí, olha só. Você vai botar... Cinco blocos de ouro. Como vocês podem ver aqui, cinco blocos. Pra cá. E um sétimo ali no meio. E água só nesse pedacinho aqui. Aí, depois disso, você vai do outro lado, vai botar a quantidade de lava que você quiser, não precisa ter tamanho certinho não, mas pode botar sete também. Eu botei assim. E aí você vai pegar... Aqui eu botei pedra porque quebrou, tá gente? Aqui, eu vou até mostrar pra vocês. Que esse lugar aqui é porque tinha quebrado, entendeu? Aí, vocês vão... No caso vai ser oito. Oito ou sete, por aí. De ouro aqui do lado da água. E aí vocês vão botar o redstone. Né? E aqui vai ser um pistão normal. E ali um pistão com aquele negócio verde. E aqui uma pedra. Tem que ter uma pedra aqui no meio. Pra ficar grudado com esse pistão. Pra cá, vocês vão fazer... Essa aqui foi a lambança que eu fiz, né? Vocês vão pegar uma lhana. Botar... Deixa eu ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Mais ou menos até ela... Uns seis de altura. Pra ela pular. Vocês tão vendo que ela tá pisando ali, ó. Então, na placa de pressão. E eu fiz esse cercado pra ela não sair. Porque ela tava saindo. Só que deu uma cagada aqui um pouquinho. Porque eu tava testando, né gente? E aí, vocês vão fazer um buraco embaixo. E vai botar redstone. E uma tocha de redstone aqui. Aí, ela vai pular ali. Vai acionar essa aqui. Depois, vai acionar aqui. Aí, esse daqui vai empurrar esse. Agora tá só fora do lugar. Não sei porquê. Mas tudo bem. E aí, esse daqui vai ser acionado. E vai empurrar a pedra daqui, ó. Quando a... Não sei se vocês sabem. Se você não souber disso. Tudo bem. Eu até explico aqui. Vai pegar... É... Vamos aqui. Toda vez que... A lava encosta na água. Ela vira pedra. Olha aqui. Viu? E aí, é o mesmo processo ali. Elas vão encostar uma na outra. A água de um lado e a lava do outro. E vai empurrando. Aí, aqui, ó. Vocês botam a quantidade de espaço que vocês querem, mais ou menos. Eu botei essa quantidade aqui, que é o máximo que dá, tá, gente? Se vocês quiserem pausar o vídeo pra contar quantos são, porque eu não lembro. E aí, vocês vão botar tudo de pistão... É... Meu Deus do céu, tá um pouco difícil aqui. De pistão normal, tá? E aí, redstone em cima deles. E aqui, ó. Tá vendo esse daqui? Esse último aqui, vocês vão botar uma tocha de redstone. Redstone ligado pra ligar isso daqui. Quando aquela pedra chegar aqui, igual tá chegando agora, ó. Ela vai empurrar pra lá. Então, aqui, ó. Vou tá filmando pra vocês verem. A máquina funcionando. O bicho tá pulando lá. E aí, tá aparecendo umas pedras. E ele tá empurrando pra cá. Aí, ó. Quando chegar aqui na tocha de redstone, ele vai empurrar pra lá, ó. E aí, vai continuar esse processo várias vezes. E aí, dá pra você fazer o chão na sua casa. Fazer várias coisas com isso aqui. É uma coisa bem legal. Eu espero que vocês tenham gostado. Que tenham entendido. Não dá pra usar outro tipo de bicho. Por quê? Nenhum outro bicho vai ficar pulando, né? Assim, eu tentei com ovelha. Não deu certo. Tentei com galinha também. Não deu certo. Né? E esse daqui foi o bicho que mais deu certo. Porque... Na original, o cara botava alguma coisa aqui. Que eu não lembro o que era também. Que é onde tá a redstone. E... Isso aqui ficava direto. Rápido. Só que eu não consegui essa coisa, né? Então, eu fiz isso aqui. Aí, quando você chegar num tamanho que você gosta. É só você desmontar essa parte da farm aqui, ó. Desmonta por aqui. Que vai desligar automaticamente. Se você retirar o... Coisa daqui. E aí, já tá pronto o seu chão. É só você demolir o resto. Não precisa necessariamente ser ouro. Pode ser outra coisa. Mas eu quis botar ouro pra ficar interessante. E aí, depois disso, é só você construir a sua casa. Ó. Aqui, ó. Já não vai mais. Tá vendo? Esse aqui até bugou, olha. Não sei por quê. Ah, aqui, ó. Peraí. Vamos consertar aqui. Ô, meu Deus. Ô, Jesus. Tá um pouco difícil, gente. Aí, pronto. Ó, já deu ruim aqui. Que ele não tá deixando mais ativar, entendeu? Mas é esse processo, gente. Gente.